Vamos lá, ó, a Comissão Mista de Orçamento, lá do Congresso, aprovou ontem o orçamento 2024. Esse orçamento ainda tem que ser aprovado lá em plenário, mas vamos lá, o texto aprovado pela comissão inflou valores previstos aí pro fundo eleitoral e outras coisas. Eu vou trazer detalhadamente aqui. O orçamento aprovado não traz o valor por salário mínimo, a proposta do governo contemplava R$ 1.421, entretanto, aí com base nas regras definidas em lei, tende a recuar para R$ 1.412. O que chama bastante atenção é isso aqui, ó, fundo eleitoral poderá contar com mais de R$ 4 bilhões, quase R$ 4.960.000.000 para as eleições municipais. Esse valor é praticamente igual das eleições presidenciais que aconteceu em 2022, certo? E aí tem também nesse texto, que foi aprovado pela Comissão Mista, um valor de R$ 49 bilhões para emendas parlamentares. A gente sempre discute se isso aqui é ou não legislar em benefício próprio, porque se você é político, você legisla com relação a fundo eleitoral, que é financiamento da sua própria campanha, é legislar em benefício próprio. Quando você legisla para emenda parlamentar, que é aquela grana que o governo federal ou o governo estadual e agora governo municipal também destina para que o vereador, o deputado e nesse caso aqui deputados federais e senadores indiquem as obras, também me parece legislar em benefício próprio. Daniel, é um tweet. Acho que o fundo eleitoral, sou totalmente contrário, né? É muito dinheiro para as campanhas, esse financiamento tem muita desigualdade entre os candidatos. São poucos que pegam muito esses recursos e muitos, mas muitos, ficam sem nada. Então, sou totalmente contrário. Acho que vai começar a campanha no ano que vem, muita disparidade entre os candidatos, candidatos com muita gente na rua, carro de som impulsionando a internet e o outro sem nada, zero. E também essas emendas ali, claro que é o... por isso que quando a gente fala que quem tem mandato sai na frente de quem não tem, é justamente por isso. Ele se trabalhar certinho, fizer as coisas certas com todo esse dinheiro, o cara só não se relege se fizer um trabalho muito ruim. Senão a chance é muito grande de se reeleição. Assino embaixo, bem isso, sou contra quem aumentou, foi o relator. Estou com muita fome e isso está fazendo um movimento... nasceu um movimento do Brasil que nunca existiu antes, que é contra esse negócio que o Congresso querendo mandar nos outros poderes. Bom, o projeto inicial era de 940 milhões e o texto foi aumentado em 4 bilhões, para 4 bilhões e trolou. O projeto inicial também para as emendas aí era de 37 bi e foi para 49 bi. Aí você vê a diferença do Brasil para a Argentina. Na Argentina, o rei, que lá me lei, quer aumentar, quer mandar no Congresso. Aqui o Congresso quer mandar no governo. Pâmela Bussolim? Então, a gente viu um aumento bem expressivo na liberação de emendas parlamentares. Se não me engano, ali na Veja, em 2023, com relação ao ano passado, o governo anterior, que foi um ano eleitoral, as emendas aumentaram muito. A gente viu nessa liberação aí forte de grana para aprovar projetos na Câmara. Aí, lógico, tem essa questão do fundão, já entra também na mesma atuada de muito dinheiro para os nossos queridos políticos. Infelizmente, quem paga a conta no final é o povo. Infelizmente, vou frisar essa palavra, porque ultimamente é só o que a gente pode dizer. Professor Jorge, um minutinho. Rapidamente, o Congresso, na verdade, vai poder agora informar ao Ministério para onde vai o dinheiro da emenda. Veja como a questão mudou. O Poder Executivo mandou uma proposta, e aí o Paulo falou, na caça dos milhões, e lá no Congresso virou bilhões. E isso mostra também a discussão política mais ampla. Ora, se os deputados e senadores podem encaminhar dinheiro direto para um município ou sua base eleitoral, isto poderá fazer que em 2024 consiga eleger um prefeito para chamar de MEU, que vai ter que trabalhar em 2026 para eleger esse deputado. Aqui nós estamos frente a uma máquina gigantesca de gastar dinheiro para a única finalidade, manter-se no poder. Ô, Fernando Tupan, me parece que elege lá em benefício próprio, hein? Ah, eu concordo com você, Paulo Caetano. Elege lá em causa própria. O que que acontece aí? Os partidos querem formar bases para 2026. E como que eles vão fazer isso? Elegendo vereadores e prefeitos e assim por diante. Então o dinheiro vai estar solto, rolando, e é o jeito de alguns partidos se manterem. Por exemplo, União Brasil, o PL, o PP, o PT, esses partidos aí estão com a faca e o queijo na mão. Eles podem atropelar todos os nanicos. Mas o que acontece, Paulo Caetano? A eleição municipal é diferente de uma eleição estadual. Por exemplo, você pode se surpreender com pequenos partidos e fazer uma mudança estrutural em 2024. Eu estou acreditando que isso vai acontecer, por exemplo, com partidos pequenos como Agir, PRTB, assim, PCdoB. O PCdoB já é mais difícil que vai estar com o PT. Mas poderão esses, o Agir, PRTB e outros nanicos aí, a rede, o pessoal, poderão aumentar o número de vereadoras aqui nas cidades paranaenses. Isso por quê? Isso devido às regras eleitorais. O pessoal concentrando dinheiro e vai ser, um Deus nos acuda, a eleição de 6 de outubro de 2024, Paulo Caetano.